Fala galera, aqui o Thiago do descontopassagensaereas.com.br Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre os melhores pacotes de viagens que estão imperdíveis A partir de R$ 569,00 você já consegue viajar com muita segurança e muito conforto E eu vou te dar os melhores macetes para você comprar esses de pacotes de viagens, tá bom? Fica comigo no vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar muito Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassagensaereas.com.br Se inscreve agora pessoal, porque todos os dias a gente traz aqui somente as melhores promoções de passagens aéreas Dicas de viagem, pacotes promocionais e muito mais para vocês, tá? A primeira coisa que você sempre deve fazer é entrar no meu blog descontopassagensaereas.com.br Porque é aqui pessoal que a gente sempre coloca essas melhores informações aí sobre como comprar, no caso passagens aéreas com um preço excelente, tá bom? Hoje a gente vai fugir um pouquinho do normal, a gente vai falar um pouquinho sobre os pacotes de viagens, tá? Eu acho muito legal esses pacotes de viagem No caso eu coloquei aqui na Hub, tá pessoal? Eu confio na Hub, claro que tem vários problemas Eu não sou pago para falar por eles, né? No caso, isso aqui não é patrocinado de forma alguma, tá? Mas eu confio na empresa, se você verificar aí no reclame aqui Ela tem uma nota alta, tá? Claro que muita gente já teve problema, muita gente gostou, muita gente gosta, não gosta Mas eu acho que isso é só um detalhe Porque realmente a empresa é muito grande, tem muitos clientes É claro que vai ter divergências aí, tá? Mas eu confio, eu te recomendaria, eu acho que não tem problema nenhum E eu acredito que seja a empresa aí que mais atende os clientes aqui no Brasil Porque a gente tem muitas empresas internacionais aí Mas nenhuma atende a gente do jeito que a gente merece, tá? Eu gosto da Hub e é por isso que eu estou passando aqui para vocês, tá? Aí nessa questão aí se você vai comprar ou não, fica dependendo de você, tá bom? Vamos lá, pessoal A gente tem pacotes incríveis aqui para 2021 Eu verifiquei no site, eu sempre verifico no site Porque eu sempre quero viajar, claro E a Hub tem os melhores preços do mercado brasileiro, né? É o que domina o mercado brasileiro aí E a gente tem o pacote para Vitória, tá? Tem o pacote aqui para Bonito, Gramado e Canela E tem o pacote aqui da Praia dos Carneiros Eu vou te passar os preços e já vou te adiantando que é muito barato Eu não sei como eles conseguem um preço tão barato assim Claro, na verdade eu sei, né? Que eles já combinam antes com hotel, com freta, as passagens aéreas, enfim Eles conseguem dar o jeito deles aí para comprar em grande quantidade E por isso o preço abaixa, tá? Eu sempre recomendo aqui no canal que você faça A sua viagem, no caso, você siga o seu roteiro, né? Então compre manualmente as passagens aéreas Negocie diretamente a hospedagem Porque eu acho que a viagem assim fica muito mais legal, né? E muito mais barata também Porém isso aqui muda um pouco Porque realmente os pacotes da Hub são baratos Então vale a pena sim, tá? Então tá valendo, tá saindo mais barato atualmente Você comprar um pacote do que fazer essa viagem por si mesmo Que era uma dica que eu dava para vocês há um tempo atrás Vamos lá, pessoal A gente tem um pacote aqui para Vitória 2021 A partir de R$ 569 Pessoal, todos os links para você entrar e pegar o desconto Estão aqui embaixo na descrição Acesse, tá? Leitura obrigatória Acesse esse link aqui Que você vai cair nessa página onde a gente está vendo aí na tela E aí você consegue ter o link de todas as promoções, tá? Então a gente tem o aéreo, o hotel Tudo aqui já está tudo incluso, tá? Aéreo mais hotel com café da manhã, tá bom? Então a gente tem de 3 a 5 diárias Tem as saídas de várias cidades O período da viagem, tá? Que normalmente é o mesmo para todos Que é de março até novembro, tá? De até outubro, perdão E aqui a gente tem as saídas, a hospedagem Esses hotéis são todos 3 estrelas, tá? Então se você for para passear, para ficar na rua Eu acredito que não vai ter problema nenhum, tá bom? A gente tem o pacote aqui para do bonito, tá? A partir de R$629, tá? Muito em conta também Tem o número de diários aqui Aéreo, hotel inclusos, tá? Tem as opcionais Tem a hospedagem aqui também 3 estrelas, tá bom? A gente tem aí todos aqui, tá pessoal? Eu coloco o clique aqui Que seria o link Onde você vai ser redirecionado Diretamente para o site da Hub Onde lá você pode fazer a compra Sem problema algum, tá? A gente tem o pacote de gramado mais canela A partir de R$629,00 Todos os valores são por pessoa Tá muito barato, viu pessoal? Quando eu fui para gramado Eu gastei uns 4, 5 mil reais lá Com duas pessoas, né? Isso tudo eu fazendo Claro que eu fui no Natal Ano Novo, aquele negócio todo Mas eu gastei uma grana lá Porque realmente a cidade estava muito cheia Mas enfim Pacote gramado mais canela R$629,00 por pessoa Tá muito barato, tá? Tá muito legal para você conhecer gramado aí Já está tudo incluso, pessoal Isso é que é o mais legal Deixei o link aí para você também, tá? E por último a gente tem o pacote da Praia dos Carneiros Muito procurado em 2021 A partir de R$849,00 Tem as diárias Tem o hotel Tem o aéreo Tem o período de viagem Que é o mesmo para todos, tá? De março a outubro E o café da manhã A hospedagem Tudo certinho Pessoal, espero que vocês tenham gostado Desse tipo de vídeo, né? É interessante às vezes eu colocar um pouquinho Fugir um pouquinho dessas passagens aéreas E colocar um pouco sobre hospedagem também Pacote de viagem Muita gente me pergunta O que eu recomendo O que eu não recomendo Mas por valor Por ser barato Eu estou achando a hub Está valendo a pena sim E você paga barato Viaja Se você ficar feliz Eu fico feliz também Coloca aí nos comentários Se você acha a hub Boa para viajar Se não acha Se você já fez viagem Se não fez Se você vai viajar Coloca aí para a gente Porque a nossa comunidade Está crescendo cada dia mais E a sua opinião É mais do que importante para a gente Muito obrigado por tudo Um forte abraço Um excelente final de semana para você Hoje é um sábado Um forte abraço Do fundo do meu coração E até a próxima Tchau, tchau Tchau